Francisco trabalha como taxista e precisa toda semana abastecer o veículo. Para ele, os últimos aumentos no preço do combustível têm pesado no orçamento. É um absurdo, o valor está muito elevado. A gente está achando muito caro que a gente pudesse abaixar mais o valor, porque está muito alto esse valor. Assim como Francisco, muita gente sentiu pesar o bolso devido ao aumento da gasolina e do diesel nos postos de combustíveis de São Luís. Para tentar frear o aumento abusivo dos postos de combustíveis da capital maranhense, o Tribunal de Justiça do Maranhão manteve a decisão sobre eliminar da ação civil pública ajuizada pela rede estadual do consumidor contra esse aumento. A decisão exige ainda a adequação dos preços da gasolina e do diesel e o reestabelecimento do preço do etanol. Em caso de descumprimento, os estabelecimentos vão ter que pagar multa diária no valor de 20 mil reais. A medida foi adotada após a constatação sobre o aumento elevado. O reajuste esperado era de no máximo 22 centavos para a gasolina e 15 centavos para o diesel. Porém, o aumento foi superior a 50 centavos. Os postos de combustíveis ainda tentaram recorrer da decisão, mas o TJ não atendeu ao pedido. Mesmo com o congelamento dos preços do combustível, os motoristas reclamam que os reajustes anteriores deixaram os preços ainda elevados. Eu estou achando que está muito pesado, muito alto, o salário não aumenta e aumenta a despesa do combustível e sai muito pesado. Digamos, o que a gente podia, se era para ganhar 50, já só ganha 30. O outro já fica no combustível. Sempre é um lucro a menos, quer dizer, não é lucro. Não é lucro a menos, quer dizer, não é lucro. Não é lucro a menos, quer dizer, não é lucro.